Então amigo da Bastan, a gente vai ver quanto é que custa e tudo mais o nosso bote de entrada modelo Solimões. Então bora dar uma olhada. Então fala amigo da Bastan, este aqui é o nosso bote de entrada, como eu falei pra vocês, de 6 metros, né? Famoso, 19, aproximadamente 20 pés em conversão. Lembrando que as nossas embarcações são todas fabricadas em alumínio liga naval. Como por exemplo, essa aqui tem fabricação chapa de 2mm com a lateral e o seu fudo em 3mm. Tem essa BA de reforço aqui com a altura de borda de 60cm. Vale se alientar que as nossas embarcações são super robustas, totalmente soldadas. Vocês podem ver que aqui o corte dela comparado a uma lancha é um corte menos lançado. A gente tem uma embarcação de um modelo mais simples, tá bom? Vale se alientar também a questão da sua motorização. Ela está equipada, este modelo aqui, com 60 HP quadratempos. Motor extremamente confiável, motor robusto, que é fabricado aqui na zona franca de Manaus. Ou seja, motor brasileiro, meus amigos. Tem alguns sistemas, como vocês estão vendo aí, sistema de powertrain e tudo mais. E vem com hélice padrão, tá bom, de passo 13. Fica muito bacana o conjuntinho, tá, deste modelo. Que eu vou já falar um pouquinho mais das questões de desempenho e tudo mais. Ela é de padrão, tem uma altura de espelho de popa de 20 polegadas. E aí é o seu sistema de escoamento, né, que a gente tem. Logicamente tem bomba de porão, tem os amarradou que eu estou mostrando na popa, que dá pra você rebocar outra embarcação. Mas vocês estão vendo aí a questão do escoamento, né, que a gente tem. Bom, vamos mostrar agora um pouquinho aqui mais das especificações dela. Como eu falei, 6 metros de comprimento com a sua largura de 1,60. Vocês estão vendo que à disposição a gente tem esse castelo de proa com piso antiderrapante, né. Essa parte frisada dela no piso, que é justamente pra ficar mais interessante. Uma boa largura, ela tem borda dupla de ambos os lados, tá. Por questões de passar o cabeamento, tudo mais, como vocês podem ver, pode se passar. E ficar mais bonitinho na embarcação. Abaixo desse castelo de proa a gente tem uma abertura. Lembrando, fecho, dobradiça, gente, tudo em aço noco que a gente utiliza. Bastante resistente ao mesmo tempo pra ter uma grande longevidade. Uma ampla plataforma com essas dobradiças embutidas, nada pra ficar atrapalhando, ficar andando na embarcação e tudo mais. Vocês podem ver aí também braços pantográficos e tudo bem bacana na caixa seca. A caixa é seca por causa desse tubo de escoamento. Tá toda a água que cai, ela vai pro escoamento, vai pro porão. E vocês podem ver funcional, por exemplo, pra utilizar uma âncora sem nenhum problema, né. Vindo mais pra cá, a gente tem um bom espaço entre esse primeiro banco, que é um banco que fica antes do piloto, tá. É um banco corrido. Lembrando que esse banco aqui, o escoamento é preso pro vrelcos. E a gente ainda tem toda a estrutura aqui de reforço na lateral. Justamente vocês podem ver que a distância entre uma estrutura e outra é bem pequena, né. E ainda no piso, eu tô mostrando aqui a questão do escoamento da água, que ela vai pro porão da embarcação e vai embora, né. Console único de comando, então a gente tem um fácil acesso pra você ir pra um lado, pro dentro da embarcação. Aqui a gente tem a parte do painel, toda a parte de gerenciamento. O legal é que essa aqui tá com a chave geral, ó, diretamente aí, fácil acesso na popa. Então, ó, eu consigo ligar, a gente tem que abrir o porão e pronto, ó. Já tá tudo ligado o motorzinho, a gente já tem os multifuncionais que vêm no 60 HP da Yamaha. Você já consegue, por exemplo, ter acesso aqui ao gerenciamento de painel elétrico, pra luz e tudo mais, sem nenhum problema dessa embarcação aqui. E ela tá equipada com essas lindas poltronas, poltronas de fabricação própria, nossa, poltronas reclináveis, são poltronas que aguentam um peso tranquilo de pessoas de 100, 120 quilos e super confortáveis. Vocês estão vendo aí a questão também do comando de distância, que é justamente o 60 HP que utiliza esse sistema. Bom, vindo mais pra cá, entrando na embarcação, a gente consegue ver melhor um pouquinho aqui a questão do espaço interno. Capota, logicamente, é uma capota conversível. Vocês podem ver aí agora a altura dela. Bom, por conta do tamanho do barco e da sua largura, eu não consigo ficar em pé 100%. Tenho um em 81, mas sentado, ó, sentado tem espaço sobrando, tá? Você não vai ter problema. Aqui no painel tenho muito espaço, consigo esticar minhas pernas, fazer espaço de gerenciamento, tomada USBs e outros volts, bem bacana. Ela já vai com um tanque de 80 litros, tá? Esse tanquezinho de 80 litros com abastecimento direto nele, bem bacana. Tem a parte de, se ela tem acesso ao pescador, eu suspiro tranquilamente. E, vindo mais pra cá, você pode ver também as poltronas, como eu falei pra vocês. E a gente tem um banco atrás. Esse banco atrás, a gente ainda tem mais duas poltronas. Então, a gente tem quatro poltronas individuais dessa embarcação. Vocês podem ver que o espaço mesmo é levantando a poltrona. Quando eu me encosto pra trás na outra poltrona, cara, fica bem bacana que a gente não tem um espaço, assim, muito apertado. Então, a gente tem um bom espaço ainda. E uma boa geleira térmica pra você conseguir levar bastante coisa, levar comida, levar bebida e tudo mais. Lembrando, pra utilização de um dia. A gente tá vendo aqui alguns equipamentos dessa embarcação. Alguns equipamentos que são obrigatórios, como colete, boia, âncora, extintor, que são colocados. É uma corda normal e eu vou mostrar aí a corda retinida, que é a corda que a gente utiliza junto com a boia circular, que é uma corda que flutua. São acessórios que a gente tem de venda, por exemplo, na nossa lojinha, que a gente tem um link aí na descrição, caso você queira e tenha interesse. Pode ver que é um porão bem clean. A gente tem bomba de porão, tem kit de filtro separador, acessa a bateria. E tem esse fechinhozinho aí que você pode passar o cadeado, que aí fica bem bacana. E também, você ainda tem aí preso o estofamento sobre o velcro e esse estofamento sem custo removível. Bom, indo um pouquinho mais pra cá, a gente ainda tem acesso a parte da popa da embarcação. A gente tem essa plataforma, não é uma plataforma tão grande comparada ao modelo de pesca. Mas a proa e a popa, você tem capacidade sim de estar utilizando essa embarcação pra pesca. Já vai de padrão com essa escadinha, escadinha agora que eles estão indo inox. E aqui a gente ainda tem um suspiro do tanque de combustível. Vocês podem ver aqui também toda a questão de reforço dela, né? Esses frisos que ela tem na lateral, justamente por ser uma chapa de dois minutos, é necessário ter esses frisos na lateral da embarcação. Ela tem uma capacidade, como vocês podem ver, que totaliza até nove pessoas. Quatro poltronas individuais, três pessoas no último banco e duas pessoas no banco à frente do comando, podendo levar até as nove pessoas. Amarrador soldado na embarcação e você pode ver o corte dela em V, um pouco lançado, que dá um conforto da embarcação pra ela estar navegando no momento de águas mais agitadas. Muitas pessoas vão estar me perguntando a questão do preço. Bom, o preço dessa embarcação aqui padrão, então sem acessórios extras, sem esse equipamento de salvatagem, hoje está a partir de R$ 40 mil. Lembrando que essa aqui tem um fundo de 3 milímetros. Pode ser fabricada toda em 2 milímetros. Lembrando que a chapa, a grossura da chapa, ela influencia em questões principalmente contra impactos diretos. Então se você navega em um local muito pau, muita pedra, sim, uma chapa mais grossa, ela vai ter uma segurança a mais, evitando rasgar, evitando ter um problema futuro na embarcação por questões de impacto direto. Mas o processo é o mesmo, então ela tem a mesma questão de robustez, ela corta a água do mesmo jeito. Querendo ou não, ela é um pouquinho mais pesada por ter um fundo de 3 milímetros, de pelo menos 30 quilos a mais. Isso também deixa a embarcação um pouquinho mais confortável. Esse conjuntinho está com um 60 HP da Yamaha, um 60 HP, como eu falei pra vocês, padrãozão, 4 cilindros em linha, bloco 1.0, pesa um pouco mais de 110 quilos. É um motor que hoje você vai pagar na faixa de uns 47 mil reais, então a gente está falando de um conjunto na casa de 87 a 90 mil reais, dependendo das horas que você colocar. Um conjunto que com essa motorização você consegue atingir próximo das 35 a 36 milhas, ou seja, você consegue chegar próximo até dos 60 km por hora. É uma embarcação que vai ter um consumo muito interessante, um consumo que vai beirar da casa de 10 a 14 litros por hora. É um conjuntinho excelente. E antes que me perguntem, muita gente pergunta, Lucas, a questão de outros acessórios, cara, eu queira colocar um viveiro, caso eu queira uma carretinha, alguma coisa assim, pode ser colocado a gente fabricante de carreta, que pode estar sendo emplacado na sua região, as carretas de um eixo. E também você pode ser adaptado a um viveiro, pode sim fazer modificações na embarcação, aumentar a plataforma e tudo mais, isso pra se adequar ela de acordo com o seu uso, que ficar melhor. Então esse videozinho que eu queria trazer pra vocês desse bote, é um bote simples, é um bote que eu considero assim de entrada, mas é um bote que ele tem todo o seu charme, ele tem uma ótima eficiência, é uma embarcação que é muito mais confortável comparado a um estilo semi-chato, ou até uma canoa bico fino mais simples. E ao mesmo tempo é uma embarcação que ela é mais barata comparado, por exemplo, ao modelo de lancha, mas ela vai lhe entregar quase o mesmo que uma lancha. Então esse videozinho que eu queria trazer pra vocês, vocês já sabem, se inscreve no canal, vá com o mais forte e vá de titã! E aí